Música Chega pra cá, quero que vocês recebam com muito carinho Um rapper de Coimbra, certo? Se eu falar que ele é da velha guarda, ele vai falar que eu tô chamando ele de velho Mas ele, lá no Brasil, nós diria que ele é miliano Que ele é miliano no bagulho, certo? Receba aí com uma salva de palma Soldado Ruzê Vem! Vem! Vai que vai, meu Manu! Yeah! Boa noite, Coimbra! Boa noite, Coimbra! E aqui, aqui! Sejam bem-vindos, caia de fora, sejam bem-vindos à nossa cidade Espero que estejam a divertir Eu gostava de ouvir aí uma cena Sou colátrico, sou letra, rimas que a boca dispara Eu sou colátrico, sou letra, rimas que a boca dispara Colátrico, sou letra, rimas que a boca dispara Eu sou Sou colátrico, sou letra, rimas que a boca dispara Sou colátrico, sou letra, rimas que a boca dispara Podes pôr o beat, sejam bem-vindos à nossa cidade Aumenta aqui, sejam bem-vindos à nossa cidade Eu percebo eles todos quando... Aumenta aqui, sejam bem-vindos à nossa cidade Aumenta aqui, sejam bem-vindos à nossa cidade Batida do Raz Sou colátrico, sou letra, rimas que a boca dispara Não sou mais cliquei, nem me sinto mais perto Não aguento de um saco, quando sempre a céu aberto Podem os pontos, eu jogo, não fico no banco Lápis afiado em cima de papel da empresa Alcanço sempre as notas, não descanso, aponto notas Eu não descalço as botas, aposto rotas nas rotas Eu sou gente séria, sou velhos de brincadeira Após os anos da carreira e alguns euros na carteira Eu gosto de gente, é verdadeiro, não gente Que aparita no time, que te conhece, passa e não te cumprimenta A sociedade está cada vez mais violenta Não provavelmente se roubar, sempre alguém lamenta Problema se se arrasta, teima e não se impacta Para um bom entendedor, meia-palavra mata Tu não leva dos medais, quanto mais a bicicleta Queres passar a frente, sem saber onde é a meta Colátrico, sou letra, rimas que a boca dispara Sou colátrico, sou letra, rimas que a boca dispara Sou colátrico, sou letra, sou letra, sou letra, sou letra Sou colátrico, sou letra, rimas que a boca dispara Sou colátrico, sou letra, sou letra, sou letra, rimas que a boca dispara Sou colátrico, sou letra, sou letra, sou letra, sou letra, sou letra Como é prevenido, não se sente ofendido Estigo definido, não se sente dividido Esse assunto é batido, nunca foi debatido Conhecer-me é boa, não faz de mim um bandido Não sou antigo que deixa conversas a meio Balar do alheia à boca cheia é muito feio Tu és moço de recado, então não queiras de groteio Enviaste a caracuça porque acertei cheio Escova a pirralha, tudo o que diz é palha Tudo o que traz é tralha, só avança quem trabalha Sou a tua mamarraia Não se apreentas a contigo, nem com a tua escumália É a tua própria cabeça que te baralha Se é guerra que queres, eu estou pronto para a batalha Fico com o microfone e ofereço-te a medalha E eu quero ofereço-te a medalha E eu quero ofereço-te a medalha Eu ofereço-te a medalha Coffee Beach Corpo Com II Que solete rimas que a boca dispara 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 Obrigado! A bola que rola no cabo da escola Fica no asfalto a borracha da sola A buraco a visola suada na gola O vitorioso é quem se espala Dei do caprima a gatilha a pistola Mesmo também de estragar para timola Disco repete na grava-no-la Põe o pé na argola Quando em tempos via toda a gente unida agora Vejo esta gente e muita gente foi embora Trilha sonora feita na hora sem hora Pela noite fora A povo que chora, a povo que adora Muita gente ignora Bota o beat! Só mais um dia! Obrigado a todos! Eu quero ouvir! Ei! 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 Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Bem-vindos a este mundo cheio de minhas armadilhas Onde acontece aos outros e o pariço está à minhas Não me convenças com o país das maravilhas Um passo em falso e borra-se as chapatilhas Dia a dia, vez a mês, ano após ano Isto não é um plano B Neste hábito segundo plano Quando é preciso nem pulano nem cigano Mas de vez em quando bate o papo isocupando Quiseram iludir-me desde o tempo da primária Quiseram enfiar-me à força na classe operária Promessas não folgam a minha conta bancária Com a minha música monta a minha voz É solidário Não deixe que o sistema venha e me deita a paz Os que mandam o sistema que conheçam ou levás É certo e não é só aquilo que eu acho Entresisto, bata e gravata, sou os primeiros que eu vos faz Só mais um dia nesta vida rotina De segunda a sexta-feira E o dia a dia uma dança que o balança em salubanza Conforme o corpo se movimenta É só mais um dia nesta vida rotina De segunda a sexta-feira O teu corpo aguenta E o dia a dia uma dança que o balança em salubanza A vida vai torta O ambiente torta Uma mosca morta nunca sai da cepa torta Cabeça dispersa Motivo de conversa Recebes-lhe a segunda Não tens gita na terça Contas finanças Falsas esperanças Não resta guita para educar as crianças Não sou daqueles que foi a cumprir toda a gente Mas até gostava de falar com o presidente Só mais um dia nesta vida rotina De segunda a sexta-feira O teu corpo aguenta E o dia a dia uma dança que o balança em salubanza Conforme o corpo se movimenta Enquanto muitos Disseram-me que tenho liberdade de expressão Disseram-me que tenho liberdade de expressão Quando muitos querem fama só quero ganhar o pão Muitos querem fama E quando muitos querem fama só quero Eu só quero Eu só quero Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos Muito, muito barulho para a Rússia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto